O Israel Espíndola, ele gosta dessas histórias inesperadas. E hoje, ele traz uma história de amor que rompeu barreiras, rompeu continentes, oceanos. Israel Espíndola, conta pra gente. Fala galera, beleza? Hoje a história diferente. Porque na semana do dia das crianças, eu vou contar uma história de amor. Isso mesmo. Mas, é uma história que não está em nenhum livro. E sim, aconteceu aqui, em Três Lagoas. É a história do sul-coreano, da Coreia do Sul. E também do Jang e da Nicole. Bom, resumindo. O Jang trabalhava na Coreia do Sul. E aí, conheceu a Nicole, que mora aqui em Três Lagoas. E ele simplesmente, ó, veio pra Três Lagoas. Se liga nessa história. Jang, o que fez você largar a Coreia do Sul pra vir pra Três Lagoas? Por que você vim aqui pra Brunfilo? Eu vim aqui pra fazer alguém muito feliz. Porque eu o amo muito, eu vim aqui pra provar que eu o amo muito, eu vim aqui pra provar que eu o amo. Bom, eu não entendi nada do que ele falou, mas a gente vai traduzir tudo isso que vocês estão assistindo. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é que colocar Três Lagoas num cenário internacional. Agora, Jang, você saiu da Coreia do Sul, você tinha um trabalho e mesmo assim abandonou tudo isso pra vir conhecer essa garota. Porque eu o amo muito e ela estava insegura com a relação, então eu tento provar que eu o amo, então eu vim aqui no Brasil. E agora, Jang, você gostou do Brasil, você gostou de Três Lagoas, ou você gostou somente da garota? Eu amo o Brasil, mas ao mesmo tempo eu amo meu irmão. Ele gostou da garota, já acabou de falar. Ou seja, a mulher de Três Lagoas, ela tem o seu charme. Agora, Jang, a cultura, cultura, brasileira, cultura, Coreia. É diferenciado? Sim, muito. A cultura Coreia é muito diferente. As pessoas gostam da partida muito, parecem felizes, mas na Coreia, as pessoas não gostam da vida. E a relação? A relação? Na Coreia e no Brasil. Como é que você vê o Brasil, você que é da Coreia do Sul, como é que você vê o Brasil perante todo este mundo? O Brasil é um país muito bom, eu acho. Eles se veem felizes, eles não têm racismo, e eles têm muitas maneiras e gentis para a pessoa poeira. 17 de janeiro, no Amigo, a gente se conheceu. E aí a gente começou a conversar, ele foi mostrando o dia a dia dele, eu fui mostrando o meu, tudo pelo Skype. E o plano era eu ir para a Coreia primeiro. Só que aí, como ele estava juntando dinheiro mais que eu, ele falou, então, ah, eu vou, eu venho para o Brasil. Aí, ele comprou a passagem e chegou aqui dia 3 de julho. Quando a gente se conheceu, eu fui para São Paulo com a minha mãe, e eu fui buscar ele no aeroporto, e a gente se conheceu, ele foi sim. Legal essa história, não é mesmo? Se você também quer contar uma história, olha o WhatsApp aqui na sua tela. Mande para nós. Valeu, galera, até mais.